acelera o carro motorista, olha a onça motorista, olha nós aqui ó, onde o motorista tá né, tô num frio danado, aqui no Alasca, ai que frio, só que não nós estamos aqui, aonde motorista, vou dar um 360 pra você ver onde o motorista tá, onde o motorista tá, olha que pôr do sol lindo e maravilhoso, olha o Alasca do motorista, olha o sol motorista, olha o Alasca, onde é esse Alasca motorista, calma que eu vou te dizer, aguenta a mão aí, roda a vinheta é bonita a imagem né, então o Alasca aqui no calço, aqui nem dá pra tirar, nem dá pra tirar porque aqui é sal meu amigo, sal então vamos combinar assim, você faz o churrasco, compra carne, compra pãozinho de alho, viu, muito bom, muito gostoso ó, sale ó, isso aqui é sale, quer dizer, isso aqui não, só isso aqui não, isso daqui é sal ó, é uma pia de sal mas é uma pia grande, é um morro de sal meu amigo, é um morro de sal bem vindo a cidade do Rio Grande do Norte, Salina Araguaçu, aqui no Porto do Mangue, Rio Grande do Norte então, a gente, estamos aqui, já fizemos o carregamento, voltamos lá de Natal, como todo mundo sabe e estamos aqui nessa maravilha aí, magnífico né, aqui a matéria, aqui é o sal bruto, claro que ainda tem uma preparação tem uma engenharização, tem um cuidado, embalagem, o pessoal, procedimento sensacional, vai pra dentro da fábrica exame daqui, exame dali, pode ou não pode, condena ou não condena, é complicado né, sabe como é química, negócio de fábrica até chegar na sua mesa, até embalar meu amigo, um saquinho de um quilo, dá trabalho mas é isso gente, vamos de volta aí com a graça de Deus aí, sentido o Goiás saindo aqui, carregadinho de sal, vamos acelerar a onça, a onça tá lá, esperando a nota ali deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês ali, a onça lá, acho que não dá não não dá não, porque tá atrás do morro lá, não dá não porque vocês do outro lado aí, fazem eu fazer ginástica, vocês fazem eu fazer ginástica né porque eu tive que sair lá da onde param os caminhões pra vir aqui, nem sei nem se posso vir aqui mas eu queria mostrar pra vocês, vocês dá trabalho viu mas é isso aí gente, sale, mais sale, essa pia aí, o meu amigo Coati de Sancrelandia não é areia não, não se preocupe, o caçambeiro, não é areia não, isso aqui é sal, beleza? então é isso aí gente, muito obrigado pelo carinho vamos ali na onça ali rapaz, e o sal come tudo, viu, tem um caminhãozinho ali zero, zero, zero caminhão ali, zero e o sal ele corrói tudo né, as marcas, corrói tudo inclusive tem um monte de colega nosso que puxa sal lá em Aracaju ali na região, sal não, adubo né, na região de Aracaju ali então assim, os caminhões você vê que sofre muito né deveria ganhar o tanto que desgasta mas infelizmente não é assim, mas Deus é mais é isso aí gente, aqui os piscinão ó, olha lá aqui é umas piscinas né, onde eles tem que secar pra tirar o sale e é isso vamos lá na onça lá, a máquina aqui olha o jeito que a máquina o trem come tudo, você vê uma máquina nova dessa ó, ó, ó gente tal do sal ele come mesmo normal, beleza? é assim muito obrigado pelo carinho mais um vídeo aí no canal Cláudio Alcântara seja muito bem-vindo obrigado pelo acompanhar a noite aí pelas viagens valeu, valeu acelera o carro, motor olha a onça, motorista vamos lá buscar a onça pra acelerar, vamos lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto